No dia 20 deste mês, começou a primeira de seis sessões de ação de formação, observação e análise do jogo. Esta formação é destinada a alunos e professores de desporto e educação física e a treinadores de voleibol. A paixão, o aprofundar de conhecimentos e a vontade de ajudar a crescer o nível de voleibol foram algumas das motivações para as inscrições. A paixão pela modalidade. Fui atleta, árbitro e treinador durante muitos anos e isso foi a razão que me fez inscrever nesta formação, que acho que é muito importante para o dia a dia do nosso voleibol. Poder ajudar alguém dentro da modalidade, alguns treinadores que possam ajudar para que tenham o maior proveito do voleibol, da essência do voleibol em si. Eu já sabia que é uma ferramenta extremamente completa e eu já aplico uma versão mais simples de estatística na minha equipe e agora com o curso eu já posso aplicar uma versão mais completa para analisar melhor e evoluir as meninas. Esta ação gratuita foi organizada pela Federação Portuguesa de Voleibol e é apresentada por Hugo Silva, treinador da Seleção Nacional e o Scouter de equipas masculinas e femininas de 1ª Divisão, Ruibinhas. Os alunos destacaram a mais-valia de ter um formador com a experiência de Hugo Silva. Para já é a experiência que o professor tem, que é pelo que tem feito até agora. Acho que não é preciso dizer muitas mais palavras sobre o que o professor tem feito pelo nosso voleibol. E é sempre bom termos alguém com o caráter e com o calibre que o professor tem, estar no andar nestas formações. Bem importante, alguém que já vive isso todo dia, para estar falando para a gente a experiência, como que é a área, a necessidade de gente na área e incentiva bastante. Esta ação tem então como foco ensinar a trabalhar com o Data Volley um sistema estatístico cada vez mais utilizado e que permite o desenvolvimento e evolução das capacidades dos atletas, aumentando assim o nível de competitividade de voleibol. O maior feedback é perceber que hoje em dia, quase até à 2ª Divisão, todos têm um Scouter a trabalhar com os nossos treinadores. E, de facto, melhora muito aquilo que é a qualidade do jogo, melhora muito aquilo que é a informação que as voleibol podem reter e podem levar para o jogo, a própria melhoria daquilo que é as condições técnicas do Atlético, poder-se visualizar e melhorar a sua técnica vendo aquilo que são os seus fundamentos. Portanto, é só vantagens. Com uma procura crescente, os planos para esta iniciativa passam por aumentar o número de formações e focar num ensino mais individualizado. Estratégia já foi aplicada nesta edição. Uma coisa é ter uma formação com 15 ou 20, como temos, e eu darei de ter 70 ou 80 como tivemos. De facto, a atenção que se dá a cada um é muito maior agora do que se tivéssemos que lhe dar a atenção a 70 pessoas. Vamos optar por formações mais reduzidas e, se calhar, aumentar ao número. A formação termina no dia 24 de novembro e é dividida em dois blocos. O primeiro de Caris Teórico ao Prático, no AF Teatro da Escola Superior de Educação do Porto, e o segundo, destinado à prática e esclarecimento de dúvidas no AF Teatro da Federação Portuguesa do Voleibol. Sempre.